E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. RimaSoloHD aqui com mais um 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 vídeo. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá continuar com o vídeo E me fala que eu to amassado Johnny e cara pra dentro Vou parar em Ginterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não kit e pet Se eu pedir que eu to no beat Eu vou bater montando de SP até Nikit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegar é pra dentro aquela drip esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade, speed flow, speed flow Uma grande novidade Tô sendo a rima Viu como que cê tá perdendo com a própria rima Que própria rima, meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que você ainda não falou que cê é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazer uma improvisação Pode fazer o cut que arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta Combinou com você Meu mano, eu mando o show No transfer, no fuma, no fone É fácil fazer, speed flow Sem nóis Oh 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 Uou, eu tô de hipropisação, para de ver ter essa Johnny, você nem tem mais pulmão, sabe mano, calma no gatilho, meu trampo, ganho batalha, ainda tenho dois filhos. Ele te atacou, você vai deixar. Eu acho muito engraçado, você olha no meu olho e você vira uma fera, eu acho você um fracassado, como em Corinthians e Itaquera, o primeiro gavião subiu, e é por isso que você só era. Sem maldade você faz uma rima, não parceiro, você nunca prospera. Pra isso que você começou, não rimou nada com nada, pelo amor de Deus, tava um bagulho maneirão parceiro, cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado, mas a sua opinião não quer dizer nada, porque você me acha fracassado, mas eu tô pagando as contas da minha casa. Eu apagando os comércio, é que é faixa de casa, você pensa que quer bom, pensa que cê abre as asas, sabe por quê? Faço freestyle de fato, e no detalhe é que você já era, você pulou para o povo, sem exceção quem é o MC da galera. Ele é o MC da galera, é, alguém já me contou, sabe o que não contaram pra você? É que a temporada já mudou. Essa aqui é a primeira da temporada, meu mano, tá batendo de frente, eu fico trem, então fica tranquilo, eu te amasso ontem, pode te amassar na semana que vem. Se você falar, se você ainda tiver aqui, pode rimar, se você ainda tiver mente, se for inteligente, e ainda conseguir confrontar, só que você não faz rimas em maldade, sabe por quê? Provisação, temporada muda, MCs muda, tudo muda, mas minha rima não. É verdade, a sua rima não muda sem a fraude, ainda porque você tá mandando uma porra da mesma rima, até erro do primeiro round. Eu não falo, não, não, porque não fecha com preto, meu mano, cheio de rimas e apoio, não fecho com preto, mas por que que você repitou o bigode de louco? Sabe o que eu quero, e por que eu posso, só com todo zero, sem saber quanto o nosso. Sabe por que que eu faço freestyle e aqui eu mando bem? Cê gostou do carbonha, cê gostou do bigode, me dá os... Ah, cê não tem. Ah, 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 ah. Olha pra minha cara e fala que eu não tenho um bigodinho, então você não viu nada. Olha direito, caralho, olha se uma batida aliadora, você não falou, meu mano, sabe que agora você veio igual num sonho de valsa, né, Porque você tem bimboa de grosso Que você é bastante alta Nessa forma já tô pronto pra rimar Se a palavra vai e o tiro Eu tenho um flow de HH Brrra pra papar Chega aqui no Você parece o Snoop Dogg Lá de Xetopil Não me enxame, não me enxame 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 Você é o Snoop Dogg Por que que eu me sigo em casa? Será que eu mandalo e deixo um salve pra casa? Aí eu já vou rimando Pra que eu não sou bobo Que hoje o Coringa fez aldeia pegar foda Eu sou o Snoop Dogg E os cara desacredita Realmente eu pareço meu truta Olha que fita Spock Will Every Day Realmente essa é a fita Cê é tipo o Snoop Dogg No fit com a grita A minha foda Sem maldade Cê só botou em fazer Essa rima eu já fiz E você até quis fazer Spock Will Every Day Essa rima eu já mandei Ele até arrancou grito Só que ele foi pro delenco Eu não ganho sozinho Aqui, otário O que eu ganho é de você Você não fez de aniversário O que é que você quer falar? Sinceramente, meu mano Você pode até pular Cê falou que eu não mato sozinho Realmente eu mato Vou falar qual que é a fita Vou te explicar o que é o fato Realmente eu só ando sozinho E eu vou te explicar o fato Porque eu parei de medo E seu sentimento eu mato Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos Aqui no canal RimaSulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça De deixar nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal RimaSulo HD E eu também estou enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando o react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da batalha da aldeia Da batalha do coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSulo HD Aqui